Olá, galera, que tá no meu coração! Eu sou a Carol Brasolim e esse aqui é o Série. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixem isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, o comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Se vocês estiverem me imitando, eu vou matar vocês. Tava igual uma paniquete aqui. Hoje, galera, estamos aqui pra mais um desafio. Ninguém quer. Todo mundo ama, todo mundo adora. Eu não sei por que ela tá fazendo isso com a gente. A gente tá vendo os comentários de vocês. Gente, a Carol tá mandando a gente em cativeiro já faz dias, dando ovo, cebola e alho pra gente. Tá ali embaixo da piscina. Ah, conta do vídeo que a gente acabou de gravar, Daniele, que a gente deve comer ovo de Páscoa com molho de tomate sardinha. Meu amor, ovo de Páscoa Challenge é um clássico. E esse aqui é um clássico também. Toque no Daniele. De esse e também com o Arthur Bicario. Pra quê? Simplesmente o desafio de hoje é onde a bolinha parar, você vai ter que comer. Então é o seguinte, temos aqui ela, amada, idolatrada, malagueta. Temos também, shoyu. Temos também, torta na cara da Daniele. De novo, gato, de novo. Temos também, kine. Ah, hoje tá legal. Kinder, bueno. E também, guqui da Nestor. Você tá legal hoje. Hoje tá, por quê? Se você conseguir assoprar até aqui, quer dizer, cá pra lá, só uma maravilha, só coisa boa, só incríveis, maravilhosas. Amiga, eu tenho uma coisa pra contar. É. Eu arranquei o meu denso. Ai, vai começar. Desculpia. Eu acho que eu não consegui assoprar até ali. Ah. E talvez vai cair um ponto meu no jogo. Aí tá tudo bem, né, se cair um pedaço. Tudo bem, a galera vai curtir. É só você não fazer pressão na boca. É só você soprar direto. Eu vou soprar na sua cara. Esse bafão seu aí, sai fora. Então é isso, a gente vai ter duas rodadas, como de costume. Então vai ser basicamente aqui, né, assoprou, onde parar. Vida que segue, vídeo que lute. Como eu quiser. Eu vou comer nada desse vídeo, vou embora, tchau. Antes de tudo, vocês não esqueçam, né, que a gente só sobrevive nesse canal por causa do quê? Likes. Por causa do quê? Comentários. Por causa do quê? Inscrições. Se vocês gostarem da gente. Inscrições dos canais da galera. Vocês não acham que a gente tá parecendo um squad da Disney? Falando nisso, falando nisso, sabe o que eu preciso de vocês aí de casa? Um nome pra esse trio da Disney. Ah, esse trio da Disney. A gente quer um nome, tipo assim, pra gente chegar e falar, Oi, estamos aqui com os... Tardados. Pode ser tipo um... Sujo. Um shipper dos nomes. Arcada. Nossa. Arcada da internet, a Dani, que não tá legal. A gente conta com você aí de casa, com a sua criatividade, que é melhor do que a nossa. Mota aí o nome que você acha que a gente quer. É isso. Pensem bem. A gente vai ficar conectados com vocês nos comentários e aí a gente vai ver o que a gente vai gostar ou que tiver mais like, que a galera dê like. E aí vai ser o nosso nomezinho do nosso trio. Parada da tropa. Tropa, tropa, tropa. Então bora. Dois, um... Uuuuh. Arriba, não só a tropa. Pá. Você vai ser a primeira? Sim. Pá. Sim, beijosa. Eu gostei da última. Pá. Pá, gosta. Gostei já. Olha, o que que é isso? Você tá muito rápido. Pá. Eu falei pá mesmo. Agora venceu, agora eu quero pá. Impa. Dois, 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 já. Quatro, cinco. Impa. Você é a segunda, só a última. Creeu. Creeu. Então bora. Bora, bora. A boquinha de princesa vai soprar, vai cair ali, ó. Não tenho uma dúvida, mãe. Só vai soprar uma vez. A pimenta aqui, então se você não soprar, ela fica aqui? Se você não conseguir soprar, eu... Ah, entendi. Porque há essa possibilidade. Ah. Ou dela, tipo, fazer, tipo, ela só girar. Entendeu, filha? Pricky, bricky, bril. É. Um, dois, três e... Show aí. Show aí. O que é isso? É bem ok, na real. Até que você tá bem, né? Porque eu gosto de shoyu. Inclusive bebo shoyu. Não, eu não bebo, não. Ah, não. Eu bebo, não. Eu bebo no paritinho assim, quando demora comida. A Dani é estranha, né? Eu azeite também, que é estranha. Eu azeite também, que é estranha. Eu ia chegar em casa e colocava na colher. Que delícia. Ah, amiga, não. Delícia. Na boca encheu de água. Quer uma boquinha, né? Ah, depois, né? Vai, segundo. Eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos. Eu também. Eu tomara que seja muito difícil. Será que essa boquinha? A boquinha propícia pra isso? Ah, meu amor. Não é da sua conta. Só for agora vai ser. Dois, três e... Ai, que prazer. Quais por um chocolate, velho. Tem problema se cair fora? Acho que tem, né? Óbvio, né? Você vai repetir? Ah, Dani, vai lá. O que você acha? O que você acha? Eu acho. Eu tenho que repetir. Eu também. Tem que ser na água. Apesar de você ter feito igual a Moisés e abrindo o mar vermelho aqui pra gente. Feito um tsunami que eu não entendi. Coitada de quem? Coitada da Caroline que vai o que? Eu não esperava isso. Tá, depois. Agora vai indo ruim que eu vou soprar fraco. Ah, você vai ser inteligente. Você não tem que ser perfeito. Agora você já fez isso. Não, meu amor. Você já pode... Você não tem que ser perfeito. Persegue sua intuição. Não é poder. Você é ruim. Oi. Vai de shoyu, seu otário. Bebe, bebe. É, eu acho que eu devia comer o cookie. Vai comer cookie. As duas vezes que foram mais longe, foi lá pra frente. Não vai comer cookie nenhuma aqui, não. Tá. Olha. É muita injustiça. Olha o tanto que ela colocou no dela. Volta o vídeo aí. Não. E olha o quanto ela colocou pra mim. Chora menos. Tá, fala assim. Oi, shoyu. Tá muito esquisito. É ruim, né? Você viu? Esse tá esquisito. Esse shoyu, hein? Delícia. Ah, gente. Vai, Daniele. Terceira. Quer dizer, terceira bate esse ponto. Agora é a terceira. Rodar a chance do dente cair, do ponto abrir. Aqui a gente faz de tudo. Ainda tem medo daqui, não. Agora o que a Daniele diz é a melhor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você não fez isso, não, né? Você fez de propósito, não é possível? Amiga, eu juro que eu fiz a maior força do mundo. Gente, eu juro que eu tava esperando algo. extraordinário. Eu vou tentar de novo só pra ver. Não. Não faz pressão na boca. Eu não posso, eu não consigo. No grito? Vai no grito. Vai, eu não vou botar muito por causa do dente dela. Vai. Tá bom. Você acha muito? Amiga, você acha muito pra você? Respeita a minha história, meu amor. Você gosta bem? Delicinha. Ela gosta mesmo. Sério? Ah, então tá bom. É que eu tava com o nó do dente dela. Mas é fortinha, pelo menos. Pô, quem for nisso aqui pode saber, viu? Como é que quiser? Vai cair duro no chão. Eu tô ótima, mas vocês vão ver. Gente, eu achei que era fraca. Bateram o capeta no liquidificador. Puzes. Voltei, hein? Voltei. Quer vocês? Quem não quer não? Gostou, tá gostado. Gostou também de você. Eu também. Segunda rodada. Bota mais água aqui, não? Bota, bota. Eu tô muito decepcionada. Eu achei que eu ia arrasar, velho. Tem mais de pimenta no olho. Adocicada mesmo. Vambora. Vambora, né? Agora eu vou dar o assoprão. E a vida que lute. Eu vou tomar um tortado na cara. Tomada. Tô pedindo pra Jesus. Vai, Jesus. Tortado. Vai, Jesus. Quem viu o vídeo que eu tive que ter levado esse negócio aqui na minha cara? Viro no viro. Devia ter assistido que tá muito bom. Mas agora é a vez dela, dá trouxa. Isso é dos cabelos, por favor. Isso aqui tem um cheiro de queijo. Ai, que bom. Nossa, amiga. E a dor, e a piedade, e a amizade. Nunca teve, meu amor. Aqui é só sacanagem nela. Sacanagem nela, sacanagem nela. Foi sacanagizinha na carinha dela. Foi mais de dor. Tá ótimo, né? Só um narizinho assim. Tá bem, tá suja. Agora é o Arthur, que se Deus quiser também vai tomar na outra rodada. Quem entendeu? Ei, editor. Vai, Arthur. Não, o Arthur vai mandar lá no vizinho, lá de baixo. Vai chegar a bolinha lá na casa do outro. Esse momento é meu. Eu glorifico de pé a Jesus. Aleluia a Deus e todo mundo. Só porque é o último vídeo. Eu fico nessa boca. No último vídeo, nada. E esfregou na minha cara, eu vou esfregar na tua. Não vem aqui não, hein? Vem aqui não, safada. Deixa você cair no terceiro pra você ver, tá? Vai, Dani. Precisamos os dois tortados. Agora, a boquinha aleijada que vai ter que ir. Eu acho que eu devia trocar um, sabia? O quê? Deveia um trocar esse pra cá. De novo? Eu vou comer pimenta de novo. Do que você vai conseguir botar ali? Isso não podia. Quem te disse que pode fazer isso? Ah, foi o destino que mandou fazer isso. Não, vocês acham que pode fazer isso? Vocês com a cara tudo cagada agora. Pois então, meu amor. Eu vou fazer o furar com a Katrina acontecer aqui. Vamos ver. Eu vou fazer acontecer. Gente, não tem como, velho. Vai lá, operada. Vai, filha, vai. Quero ver. Nossa, vou segurar aqui. Vamos de novo, né? Porque aconteceu meio aqui. Deixa eu encher aqui um pouquinho. Por quê? Porque esse aqui já tá vazio. Ai, Arthur. Por que que eu fui mudar? Ai, o Arthur mudou, mano. Desmuda, então. Desmuda. É, eu acho. Vai mudar o seu nariz. Vai mudar a pimentinha. Eu tô chateada. Fiquei quase sem ponto. Ô, nós íamos três levar a tortada, velho. Não ia ninguém levar a tortada. Ou seja, por isso. Vem, eu odeio a Arthur tanto, mano. Eu não moro em uma alimenta. Ó, cansei, tá? Inverno. Bom, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem muito negócio. Quem pode fazer o final, comenta a hashtag. Corta na cara. Eu pensei que... Vou deixar o peraço assim pra todo mundo. Beijo pra vocês. Tchau.